A moda do YouTube é o bocão, tem que respeitar, moleque! Bate a palma pro bocão geral, hein, tá ligado? Namoramos em MC Capixaba, a música nova é assim, ó Clic, clac, boom, é o barulho da competição Se é ouro ou prata, pude ser bandido Tu fecha com quem te ia confusão Já falei, clic, clac, boom, é o barulho da competição Se é ouro ou prata, pude ser bandido Tu fecha com quem te ia confusão Aqui vem a tensa, cê tá ligado Quem vem assim, tem pesadão, é cachorro latindo Pensa chorando, para exclusivo pra morar O ladrão é barraco trancado, no mesmo se fala E não tem norma e nem direção O problema é esse, quem deve ficar Bate de frente, depende amor Corridade sem medo, tiro ao alto Só tem as letras pra competir A regressa, a granada, o cata é deles Porto é nosso, o clima é a sinatação do dinheiro O clima é forte, é maratona, o burro da A policia atira, o bandido, o defende São os dois lados mostrando o poder Já falei, clic, clac, boom, é o barulho da competição Se é ouro, 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 E aê, tô ligado que é tudo nóis, levantou, levantou o dedinho pro ator Tá ligado na atividade, tô te filmando daqui de cima da laje É, é, na atividade, tô te filmando daqui de cima Aqui o rádio tá ligado, é chato para o volume Pra quem não gosta de funk, o incomodado é que se fude na câmera nem de fundo Tem vizinha fofoqueira, vai lá na vida dos outros E se complicar na madeira, um abraço pra quem tem Um abraço pra quem vai, se volta com o proceder A lá da vez no vale, mas só solta o cocairão DJ Pro sorninho a menina, aumenta o som do seu carro E deixa o funk rolar, eu já falei E aí, na atividade, tô te filmando, tô te filmando Daqui de cima da laje, conta aí E aí, quem pode, pode, quem não pode, se sacode Quem pode, pode, quem não pode, se sacode Atividade na laje, já não é coisa de pobre Atividade na laje, já não é coisa de pobre E aí, moleque